Bom dia pessoal, hoje no canal vai ter uma receita aí diferenciada de um chimango passado ou conhecido aqui como encrespado Minha sogra vai estar aí mostrando pra vocês aí, é um vídeo rápido dessa delícia aqui que a gente faz no sítio Então você que não é inscrito já sabe, convido você a se inscrever no canal, deixar aquele like, comentário E porque tem muita novidade no nosso canal, tá sempre trazendo aí pra vocês aí, então curte a gente, segue o vídeo Esse aqui é o famoso encrespado, ou chimango passado, esse aqui a gente faz com a tapioca fresca Ou pulvilho doce, hein? É o pulvilho doce, mas a tapioca fresca sem secar, já tá molhadinha no caso É, esse aqui lavou a tapioca, joga aqui na panela quente pra dar uma escaldada rápida Esse chimango, ele não vai leite, aqui é só A tapioca fresca É, aí deixa escaldar com um pouquinho Chegando aqui o ponto do escaldado, coloca em outra... olha, tá vendo pessoal? Ó, fazendo aqui ó Tá vendo? Tá fazendo um escaldado já no fogo aí, né? Isso, aqui dá uma passada rápida, aqui que não pode escaldar muito também não Aí tirando aqui, já vem pra essa vasilha aqui, despeja rápido, porque senão pega na panela Essa aqui já tá acrescentada aí, também tá escaldada? Tá, dessa mesma forma Já foi escaldado dessa mesma forma aí Aí já tira faz isso, aqui Bem rapidinho pessoal Aqui agora deixa eu descansar um pouco, né? Que enquanto a tapioca esfria, um pouco aqui Aí depois só prepara, eu vou lavar a panela pra começar a amassar Mas se quiser fazer isso de um dia pra outro, vai deixar a tapioca descansar Pode fazer, que às vezes fica até melhor Coloca num saco plástico, né? De um dia pra outro, um saco plástico E no outro dia prepara o chimango Mas agora, nós vamos fazer agora, né? É, já Vamos aguardar só um pouquinho, pra quando a massa descansa um pouco Aqui já tem 10 litros de tapioca, né? Já tá bem fria Daquela hora que escaldamos aqui, ó Deixamos lá descansando E agora já tá fria, ó Agora tem que fazer essa farofinha Aqui Pra massa ficar por igual Aqui a manteiga é de garrafa, né? Tem que acrescentar mais A gente colocou só esse pouquinho aqui, mas tem que ser mais, ó Tá vendo? Amantei Que cheiro bom Vai tá com óleo aí Que agora eu vou colocar o ovo, né? Pra poder amassar Fazer a massa do chimango Aí você vai colocando os ovos conforme a necessidade Né? Aqui vai ser mais ou menos duas dúzias de ovos Porque o ovo aqui vai fazer o papel do leite Nessa massa aqui a gente não coloca leite, não Vai molhando Chegando o ponto aqui com os ovos, entendeu? Você vê que ainda tem tapioca aqui que não Não molhou ainda, ó Só quebrando os ovos pra poder pôr ali o chimango Lá não deu Mais ou menos duas dúzias pra que tanto de chimango lá Ovo caipira Se você não tiver o caipira, pode ser o de granja mesmo, não tem problema não Na cestinha, mostra a quantidade de ovo aí pro Olha aí pessoal, que coisa bonita aí, ó Ovo caipira sendo quebrado aí, ó Pra acrescentar lá no chimango passado Aqui tem que amassar no chupro Pra poder amassar direitinho Porque a massa aqui agora Tá bem escaldada, fica um pouco pesada, né? Aqui foi dez litros de tapioca Aproximadamente Não foi assim dez litros Aproximadamente dez litros de tapioca Fez aquele processo lá de escaldar na panela Entendeu? Pegou a tapioca fresca E fez aqueles beijunzinhos na panela Deixou a massa descansar por umas três horas Mas não tem necessidade Pode escaldar e amassar na hora também se quiser Aí colocamos sal, manteiga, óleo E duas dúzias de ovos Não chegou duas dúzias completas não De ovos Amassamos aqui, chegamos nesse ponto, ó Aqui, né? Nesse ponto Agora é só fazer depois o chimanguinho assim, ó Aqui não tem nem necessidade de pôr óleo na mão Mas se quiser, pode pôr um olhinho na mão e modelar Nesse tamanho aqui, mais ou menos É, agora vamos levar lá pra o deponto Pra poder modelar na forma Pra ir pro forno Tá dando um tempinho pro forno esquentar Agora vamos modelar o chimangu Levar pro forno pra assar Na hora que estiver pronto Assadinho Fazer aquele café pra gente tomar com café A gente volta a mostrar de novo Olha, olha, olha o chimanguinho como é que tá bonito Aqui vai diretamente pro forno Pra modelar eles Vou levar pro forno pra assar Daqui a pouco a gente mostra já assadinho Bora lá Então, gente, agora vamos tirar o chimanguinho já pronto aqui do forno Chimanguinho passado Chimanguinho passado Já tá lá o cafézinho pronto na garrafa Olha que beleza Ó Mostra aí, pessoal Pro pessoal ver aí Aí é o chimanguinho hoje, dia 11 de setembro de 2022 Vamos pra mesa? Vambora Agora, pessoal, lá Vai despejar aqui, ó Chimanguinho aí, ó Pra nós levarmos lá pra tomar aquele cafézinho Vamos levar pra tomar café na garrafa Bora lá Então, pessoal Convido vocês agora aí Que tá nos prestigiando Pra assistir o vídeo até agora aí Do nosso chimanguinho passado aqui Vamos experimentar, né, seu Manel? Com certeza Essa delícia aqui da família Que é o chimanguinho passado Mais uma receita que minha sogra E tia Nilde aí Mostrou pra vocês aí no canal Você que tá do lado da telinha aí Nos prestigiando sempre Veja a qualidade aqui Do nosso produto Minha esposa vai focar aqui pra vocês Seu Manoel Já vai colocando o cafezinho, seu Manoel Aí, ó, pra você ver aqui A minha esposa vai filmar aqui Ó, pra você ver Uma pequena quantidade aqui Desse chimango Delicioso aqui Esse é o passado, pessoal Tem ele aí com pão Com queijo Que é o pãozinho de queijo Ou chimango com queijo Que também nós fazemos Tá aí no nosso canal Tem vídeo aí Da receita também Nos prestigi Depois desse vídeo Vamos tomar um cafezinho aqui agora Os produtos aqui Tá na mesa aqui, ó Temos aqui Nessa cesta aqui O ovo caipira É tudo produto aqui Da fazenda Do sítio, né, seu Manoel? Da própria propriedade Seu Manoel Temos aqui Como nós fizemos O abate do porco caipira Aqui temos É o sarapatel Que é feito Da fustura do porco Do coração Do rim Do pulmão Do fígado Temos também Essa pimenta A ribaçaia Que também é da propriedade Né, seu Manoel? Só que é Produz muitos produtos Temos aqui também O torresmo Do porco caipira É bem apreciado aí Na nossa família Tem vídeo aí também No canal Nos prestigiem lá, pessoal Com esses nossos produtos aí Aqui do sítio De seu Manoel Vamos lá, seu Manoel? Estamos enrolando demais Para experimentar, né? Mas eu vou falar A palestra também, velho Pode falar, seu Manoel Vai aí, seu Manoel Aqui é tradição Do chimanga Que a minha esposa faz Nós hoje temos A honra de falar Com a sogra Tá mais nós também Né, dona Valdete Porque Ela aprendeu Nós aprendemos com ela Minha mãe Essas coisas, né? Obrigado, senhor E também As outras famílias nossas Que estão aqui Cunhada Gerro Todo mundo Meus queridos netos Entendeu? Tudo aqui Eu sempre passo dormir aqui Com alegria Que Deus dá saúde Nós É a tradição Para sempre reviver Para sempre reviver isso aqui Né, seu Manoel Com certeza Convidar o pessoal Para se inscrever no canal Para ajudar a gente Que nós estamos mostrando aqui Aqui a própria natureza Com certeza Nós estamos mostrando A cultura e tradição Nossa aqui Né, seu Manoel Muito obrigado Boa sorte Pode tomar o café É, vamos lá, seu Manoel Gente, então Meu, muito obrigado Vamos finalizar o vídeo aqui Esse foi mais um vídeo Para o canal Espero que vocês tenham gostado Mesmo aí De coração Meu, muito obrigado Cada um de vocês E vamos Vamos na meta aí De 10 mil Vamos bater agora 9 mil E nos 10 mil inscritos Vamos fazer uma live aí Bacana para vocês aí Sortear aí Alguns prêmios aí E mostrar mais Uma cultura e tradição Que aqui no canal GSS Compartilhando história Você encontra Então Valeu pessoal Valeu